Fala Motocas, beleza? Eu sou Ranieri Lobão e esse é mais um vídeo de viagem de motoca. Vamos nessa? Não esquece de se inscrever. Não esquece de se inscrever. Se inscrever. Não esquece de se inscrever. 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 Saímos da casa do Mateus e seguimos pra Ibitipoca. Pegamos a 040, depois a 267, até chegar a Lima Duarte. Dali foi aquele bom e velho off-levinho até chegar a Ibitipoca. A grande diversão era a sinfonia, que vocês não vão ouvir muito. Mas a minha moto, a lanterna traseira, estava chacoalhando, fazendo um barulho terrível. E a moto do Mateus, a suspensão estava rangendo. Não era a primeira vez que estávamos indo, mas o objetivo ainda era o mesmo. Conseguir conhecer a janela do céu. Apoio 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 Tchau, tchau. 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 Eu tô até suando, pô, tô até suando. Tá de bobeira, né? Quando a vergonha ali acaba de vez... Tchau. 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 Voltamos à programação normal. Tchau. 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 Pera aí, pera aí, ó. Então vem, velho. Pera aí. Põe embaixo dela. Estou me acompanhando. Olha, olha o Roya. Vamos brincar na lama, tio? Tá bom com a perna grande, ó. Vem. Vem. Obrigada, hein. A travessia da ponte que cai. Eu acho que tá menos seguro onde você tá segurando do que onde você tá andando. Tá menos seguro onde você tá segurando do que onde você tá andando. Concentra, concentra. Tranquilérrima. Todo mundo viu. Mais um episódio da série. Tem vida mais barata. Mas não presta. Não presta, não. Aí, ó. Cachoeirinha. Janela do céu. E beach poker. Nem tá gelado. São quatro horas de luz dentro da água. Todo mundo aproveitando. Ó, Faustão hoje promete, hein. Tem novidade no Faustão. Fantástico, ó. Vai ser da hora. Não perca. Isso aqui é muito perigoso, entendeu? Hora de trilha. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Miseração de adverte. Isso é coisa de maluco. Não faz isso. Far mal. Tá? Olha lá, ó. Coisa bonita, ó. Olha a mulher comendo. Não faz isso. Olha o Matheus ali, ó. Viu? Não faça isso. Procurar coisa importante, interessante pra fazer da vida. Isso aqui não. Far mal. Assistir televisão no sofá de casa, ó. Netflix. Vingadores. Assistir Vingadores. Vingadores. Saímos tarde de Bitipoca e fomos seguindo para a Bisconde de Imauá, Maromba. O horário de saída acabou sendo um complicador, porque pegamos a noite na subida da serra. Chegamos no camping, eram 3 graus, andando de moto imagina a sensação maravilhosa que não era. Além disso, o aquecedor de mão da GS queimava minha mão por dentro e o frio congelava minha mão por fora. Mas ontem até de noite, porra! Música 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 E aí, gostou do vídeo? Curtiu? Não esquece de dar o like e se inscrever. Quer deixar alguma sugestão, alguma ideia, alguma dica ou algum contato? Pode deixar aí nos comentários que a gente pode deixar aí nos comentários que a gente troca aquela boa ideia. Valeu!